Se esse maluco com menos de 30 anos tá dessa forma, e aí eu deixo o questionamento pra vocês me responderem na descrição. Imagina como será a versão do Chris Bumpster com 35 anos de idade, cara. Pessoal, é sério, eu tenho que falar pra vocês, eu tenho que ser muito sincero com vocês. O Chris Bumpster postou isso aqui faz 3 horas e, cara, me veio um ar de decepção no ar. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, certo? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Isso é o que tá passando na tela pra vocês, é o último vídeo que eu postei hoje mais cedo. Então, depois que você concluir de assistir esse vídeo aqui, assiste o outro lá, vai ter o link aí nos cards pra você. E, cara, assiste até o final pra você entender aí tudo que eu quero passar, beleza? Então, vamos embora, vamos começar. Por menos de 150 reais, você vai garantir o combo mais anabólico de suplementos do mercado. Whey protein, creatina, pasta de amendoim e ainda uma camisa pro teu treino. Acesse o link na descrição, adicione esses produtos ao seu carrinho e utilize meu cupom IKA, menos de 150 reais. Você não entendeu errado. Whey protein, creatina, pasta de amendoim e uma camisa pro teu treino. É isso aí. Acesse o link e vamos continuar. Pois é, pessoal. Chris Bumpster, né? O detentor de dois títulos do Mr. Olympia Classic Physique, postou esse vídeo aqui numa garagem que lembra muito aí as fotos que o Dorian Yates tirava nas antigas, né, galera? Na época que o Dorian Yates competia, ele costumava fazer algumas fotos assim num lugar um pouco parecido com o que o Chris Bumpster tem postado aqui suas imagens. E lá no início eu falei pra vocês aí sobre uma decepção que eu tô tendo. E, cara, eu não sei se eu posso intitular realmente como decepção porque é o seguinte. A gente sabe que o Chris Bumpster é fora do normal, né, pessoal? É um cara que vem numa ascensão gigantesca. É um cara que é muito novo. Se eu não me engano, ele tem 26 anos, 27 anos aí no máximo. Ele é tão jovem quanto os caras que a gente considera promessa no Olympia. Porém, ele já é realidade. Ele não é mais promessa. Inclusive, já detém aí dois títulos de Mr. Olympia. E por que esse há de decepção, pessoal? Por que, cara? Você olha o Chris Bumpster, você olha os demais competidores e você fica imaginando, cara, quem é que vai parar o Chris Bumpster? Quem hoje teria condições de vencer esse cara? Quem é que vem crescendo aí, vem com a carreira meteórica que você olha assim de caramba, no ano que vem ou talvez daqui a dois anos esse cara pode bater o Chris? Porque, velho, até onde a gente sabe o Chris Bumpster tem mais um espaço pra evoluir, né? Então ele vai conseguir aprimorar esses físicos. E, cara, o mais incrível é que, veja, eu vou direto ao ponto. Reparem aqui o nível de treinamento do Chris Bumpster, velho. Vez ou outra eu posto uns deadlifts que ele faz aí no treino de costas aí no meu Instagram. Se você não segue, segue lá no Instagram, arroba culturismodc. Tem o link aí na descrição. E parece que o Chris Bumpster, ele treina mais que todo mundo, cara. Claro que a gente não acompanha todos os atletas na íntegra, né? A gente tem exemplos aí como o próprio Gabriel Zancanelli, que é um fenômeno no treino. Repetições muito bem feitas. Cargas sempre muito altas. Só que aí a gente olha o Chris Bumpster, cara, e parece que ele brinca, né, com determinadas quantidades de peso. Você vê que quando ele posta esse tipo de vídeo aqui no seu Instagram, é uma repercussão absurda, ó. Um cara que é muito conhecido aqui no Brasil pelo treinamento deadlift em si. O Vitor Capial, né, comentando aqui. Muitos atletas internacionais, atletas da Open, atletas da 212. Ou seja, o Chris Bumpster, ele acaba sendo um exemplo aí pra todos os atletas de todas as categorias, cara. E aí a gente fica pensando, cara, se esse maluco com menos de 30 anos tá dessa forma, e aí eu deixo o questionamento pra vocês me responderem na descrição. Imagina como será a versão do Chris Bumpster com 35 anos de idade, cara. Me falem, cara, é meio que sem noção, enrola a língua, você gagueja pra falar sobre isso. Mas realmente é algo que tem que ser questionado, tem que se levar em consideração e tem que se pensar, cara. Como é que o Chris Bumpster teve uma evolução tão absurda de 2019 pra 2020? As expectativas pra esse Mr. Olimpia não é ver os confrontos pelo título, não. É ver o novo Chris Bumpster, cara. Apesar de a Classic Fisic ser uma categoria que vende muito, muito rentável. Com relação a negócios, a Classic Fisic é sensacional. Mas quando a gente fala de esporte, deixando entretenimento de lado, quando a gente fala do meio competitivo, esse tipo de situação, você olha pra Classic Fisic e você olha assim, tem o Chris Bumpster de um lado, tem o Huffie Diesel, o Brian Wansley, e você não vê nenhum atleta hoje que possa ameaçar o título do Chris. Esse é o ponto. O Chris Bumpster, ele tem um problema genético aí, né, não sei se vocês sabem, etc. Que às vezes influencia na condição física que ele leva pro palco. Parece que ele já tratou muito bem, consegue controlar muito bem esse problema. Mas a única forma dele perder hoje, cara, seria pra ele mesmo. Seria caso ele não acertasse aí numa finalização, caso ele decidisse fazer algo diferente e aí não fosse da maneira com que ele, o treinador dele planejou. Porque, cara, pelo que a gente viu do Chris nos últimos anos, dieta, ele sempre tá em dia, né, com dieta, sempre chega numa condição muito boa. Com relação a desenvolvimento muscular, a gente tem visto o físico dele muito completo a cada ano. Com relação a o quanto ele tá aprimorado nos seus treinos, cara, não tem nem o que falar, né, a gente olha aí as postagens dele realizando exercícios básicos, é realmente um absurdo. O comprometimento a milhão aí com o esporte, com sua carreira, parece aquele cara extremamente profissional que faz tudo dentro ali do que precisa ser feito, tanto pra ele se tornar campeão, quanto pra ele ter aí uma longevidade maior no esporte. E, cara, observando tudo isso, a gente começa a se questionar realmente se existe possibilidade de alguém vencê-lo, né. Assim como a gente tem outros exemplos aí na história, como o próprio caso do Dorian Yates, que acabou por se aposentar, porque ele venceu seis títulos consecutivos e parece que, cara, vai perdendo a graça ali de competir, né. Temos também aí o exemplo do Flex Lewis, que é um cara que venceu sete vezes o Mr. Olympia e vai chegando um tempo que você realmente vai ficando desmotivado, né. Então, será que isso vai acontecer com o Chris Bumpster? Será que o Chris vai chegar um momento dele ter que procurar novos desafios, porque a Classic já não comporta ninguém suficientemente bom pra, pelo menos, ameaçar o título dele? Então, é mais ou menos esse aí meu ar de decepção. Não é dizendo que ninguém é ruim, não. Eu sei que os caras estão trabalhando duro. Imagina o Ruff Diesel sabendo que ele foi top 2 ano passado, o quanto ele deve estar treinando duplicado, triplicado, quadruplicado, pra tentar dar um susto aí no Chris Bumpster. Imagina o Brown Ansley sabendo que, cara, por algum motivo ali ele perdeu a segunda posição pro Ruff Diesel e agora ele tá vendo o Chris cada vez mais distante. E o Chris sendo o cara que tomou o título dele, né. Imagina a cabeça dele treinando, imagina a cabeça dele fazendo cada refeição. Então, assim, eu acredito que tá todo mundo extremamente focado, né, pra fazer o seu melhor. A gente sabe que no bodybuilding, primeiro, você tem que vencer a si mesmo, pra aí, talvez, vencer o seu adversário. Então, eu acredito que tá todo mundo trabalhando muito duro, desde os caras que estão ali no top 6, até o pessoal que tá chegando agora, exemplo do Ramon, do Zancanelli, né, de vários outros atletas que vão estrear no Mr. Olimpia. Mas, cara, é muito difícil você olhar pro Chris Bumpster e você se ver em condições de batê-lo, né. Eu acredito que pouquíssimos atletas devem olhar com esses olhos aí pro Chris Bumpster de que o Chris é imbatível, de que isso e aquilo, porque, realmente, você tem que estar sempre trazendo energias positivas pra que você tenha uma confiança suficiente de que pode realizar um trabalho pra vencê-lo. Mas eu acho que quando a gente, pô, sei lá, olha com um pouco de pés no chão, a gente começa a olhar o Ruff Diesel, o Brown, né, o Alex Cambroneiro, o Danny Ouna, o próprio Robertins, que é um cara que muita gente falou que talvez pudesse ameaçar o Chris Bumpster. A gente olha os brasileiros também, né, o Ramon, o Zancanelli, o Zancanelli com físico absurdo, o Ramon mais uma joia aqui do Brasil. E aí você olha também o Divino Wilson, o Peter Moulin, olha o cara que já foi top 5, o Shane Kang. Mas, cara, é muito difícil você olhar pra alguém e falar assim, pô, eu acho que esse cara aqui, ele tem muitas chances de, cara, se não bater o Chris Bumpster, mas pelo menos deixar plantar aquela dúvida aí na cabeça da arbitragem que, realmente, nos próximos anos, não vai dar mais pro Chris Bumpster. Eu confesso pra vocês que é esse aí o tom de decepção, porque, igual eu comentei aí num post de uma página aqui do Brasil, do Bodybuilding Brasil News, eu disse o seguinte, cara, apesar de tão fantástico que é o momento da Clássica, não se espera mais pelos confrontos da Clássica. O que se espera da Clássica é ver aí a nova versão, a versão aprimorada, o update que o Chris Bumpster vai levar pro palco do Olimpia, porque, em relação a comparações, a disputa ali pelo Top 1, pelo menos esse ano ainda não vai haver, igual não houve no ano anterior e provavelmente não vai haver no ano seguinte, beleza, galera? Então, é mais ou menos isso aí pra vocês, essa é somente a minha opinião, você pode deixar aí embaixo quem você acha que pode vencer, se você acha que o Ramon pode vencer, em quanto tempo o Ramon pode vencer o Sebum, você acha que o Brown pode voltar a vencer, eu aguardo os comentários de vocês aí embaixo, claro, vou responder todo mundo aqui, beleza? E, cara, vou deixar mais uma vez passando aí o último vídeo, se você ainda não assistiu, vai lá dar uma assistida, e, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, tamo junto e até a próxima, valeu!